Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC! Tudo certo, mantido o tabu na Neokímica Arena, em Itaquera, o Corinthians não perde o São Paulo, neste Campeonato Brasileiro de Cricket, que é aquele esporte que a gente não sabe qual é a regra. Por que você não sabe qual é a regra do Campeonato Brasileiro? Agora fiquei confuso com a sua intervenção. Por causa da história do toque de mão do Rodinei. Rodinei deu uma jogada de handball e a gente descobriu, pelos comentários da Nadine Bastos, do Sálvio Espínola, que a regra mudou e que o toque de mão não é mais punido do cartão amarelo, a não ser que seja um ataque promissor. Surpreende a vocês o Corinthians ter derrotado o líder? Não só derrotado, ter jogado melhor, ter feito uma partida tão boa. Surpreende a vocês este Corinthians 1, São Paulo 0 ou Gustavo Poli? Olha, não, porque, ironicamente, eu vi alguns jogos do São Paulo. O São Paulo não é um time tão dominante. Afora o jogo contra o Botafogo, em que ele fez gol cedo e pegou um time que se desorganizou até emocionalmente, quer dizer, os 30 minutos do primeiro tempo já tinha um a menos, estava 2x0. Os outros jogos do São Paulo são muito mais equilibrados. E o Corinthians se preparou para impedir e incomodar o São Paulo desde o início. Marcação alta, pressionando, não deixando o São Paulo sair, tomando bola na frente, contra-atacando com rapidez. E o São Paulo ficou incomodado desde cedo. Houve um outro fator muito importante, que foi a lesão do Luciano. O Luciano, o melhor jogador ofensivo do São Paulo, saiu no primeiro tempo. E aí, o time do São Paulo, quando cresceu no segundo tempo e chegou a ter alguma chance, sentiu falta desse talento, assim, no chamado, que os treinadores gostam de falar, no chamado terço final. O São Paulo teve algumas chances, teve algumas chegadas, mas, assim, a atuação do Corinthians não só foi muito boa, como foi muito dedicada, né? E eu acho que foi mais do que merecido, assim, para os corintianos que lá atrás achavam que esse time ia cair, nem perto disso, né? Até porque o nível de talento do Corinthians é muito acima dos times que estão brigando lá embaixo. O Corinthians melhorou bem com o Wagner Mancini e ontem fez um jogo, como você falou, assim, em termos de concentração impecável, o time marcou muito bem o São Paulo e só não fez mais gols, não sei se o PVC concorda, pelas limitações individuais de seus atacantes, de seus jogadores, porque criou chance para sair de Itaquera com um placar mais elástico para o PVC. A estratégia foi muito bem definida. No começo do jogo, com o Gabriel e o Cantilho subindo até a saída de bola do Corinthians, o Gabriel e o Cantilho foram desarmar quase na grande área do São Paulo. Isso durou 10 minutos, depois a estratégia mudou um pouco, houve o recuo, mas sempre tirando espaço. O Diniz reclamou muito de falta de velocidade. Não é a velocidade do homem, é a velocidade da bola, da troca de passe. A troca de passe foi lenta, porque não tinha opção. Então, não tinha mais. O São Paulo gosta de jogar com um, dois toques no máximo e não tinha essa condição, porque você dominava a bola e o jogador do São Paulo, a opção de passe estava sempre cercada. Foi o que aconteceu com o Reinaldo na jogada, que ele deu o passe para o meio e perdeu a chance de dar a profundidade com o Igor Gomes na outra passagem. Deu o passe para dentro e meteu no pé do Cantilho. Dois toques, o Cantilho fez o lançamento e colocou o Otero na cara do gol. Podia ter sido mais cinco, podia ter sido 2x0 no segundo tempo. Vocês sentiram o São Paulo cansado também? O Corinthians teve bem mais tempo para treinar. O São Paulo tem uma atuada forte aí e o Diniz não poupa seus jogadores, sempre com força máxima. Vocês sentiram o São Paulo cansado também ou nada a ver, Paulinho? Acho que tem sido cansado. Claro que isso acaba tendo impacto, a semana de trabalho faz diferença, mas eu acho que a questão foi exatamente a proposta do Corinthians, a dedicação máxima do Corinthians incomodaram o São Paulo. O São Paulo não conseguiu impor seu jogo de toque curto e saída de trás. Não conseguiu em nenhum momento ficar absolutamente confortável. Várias vezes o Daniel Alves perdeu bola, teve o lance meio patético do Volpi, que quase deu um gol para o Camacho. Aliás, incrível ele ter perdido aquele gol. Mas assim, esse incômodo não conseguiu, o São Paulo não se encontrou no jogo. E aí tomou o gol e continuou com o seu jogo de paciência e toque curto, mas não conseguiu perfurar também, furar a defesa do Corinthians. Acho que na verdade foi assim, é aquela coisa, jogo clássico é clássico, como diria a nossa sabedoria popular e vice-versa. Não tem jogo fácil. Não há nesse São Paulo, a meu ver, uma distância tão grande técnica em cima, especialmente de Atlético e Flamengo, que justificasse a vantagem que o São Paulo conseguiu. Foi um grande mérito do Diniz. Agora, porém, o São Paulo teve uma estrada nas rodadas anteriores, mais ou menos mais fácil que a dos outros. E agora o São Paulo pega uma estrada mais complicada. E o Flamengo, em especial, tem uma estrada mais fácil. Ainda tem outra coisa, o Flamengo e o Atlético já não tem mais outra competição. E o São Paulo tem a Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que esse campeonato está entre os três mesmo. Só que eu não vejo fôlego no São Paulo para chegar competindo com os outros. Claro que pode. Mas, assim, eu acho que em termos de talento individual, o Flamengo e o Atlético têm mais, especialmente o Flamengo. Com isso, a gente encerra aqui o nosso podcast. Gustavo Poli, grande abraço para o senhor. Até a próxima. Um abraço, Rizek. Até a próxima. Um abraço do PVC. Bom dia, boa tarde. Valeu. O seu podcast à mesa volta quinta-feira, depois da rodada de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Até lá, meus amigos. Cuidem, sim, com muita saúde. Até quinta. Tchau.